Pra mim Agora Deus me despertou E me mostrou o amor Presente de Deus Presente de Deus Eu sempre sou grato a Deus Por ter me dado Presente de Deus Presente de Deus Sempre sou grato a Deus Por ter me dado Você Eu sempre sou grato a Deus Eu sempre sou grato a Deus